Meu irmão, isso aqui é Flamengo, eu vi meu filho para assistir, o que nós vimos hoje não vamos contar para os nossos netos, 38 anos depois estamos na final da Libertadores, eu estou emocionado mesmo, não dormi a noite pensando, 4 da tarde o médico do Flamengo anunciou o Rafinha, para mim foi a melhor notícia, o Rafinha ainda é o melhor lateral do mundo, mas precisava dele, no primeiro jogo ele engoliu o Cebolinha, no jogo contra o Atlético Paranaense, ele engoliu o Rony, que é um dos responsáveis pelo Atlético Paranaense ter tido um bom desempenho esse ano, e hoje está aí, eu nunca vi uma coisa desse jeito, estou emocionado, nós vamos dar um cacete naquele time argentino, e esse time tem possibilidade de ser campeão mundial, escreve o que estou te falando, é nós, é tudo nosso, o Brasileirão é nosso, a Libertadores estamos muito próximos, hoje mais do que nunca, eu acredito que nós temos time para isso, pessoal esse canal aí não tem propaganda, eu não faço para ganhar dinheiro, trabalho para ganhar dinheiro, não, o pessoal que quer passar propaganda, beleza, mas eu tenho hoje daquelas propagandas lá do Motoboy, do Milionário lá, então eu tiro as propagandas, então se inscreva que eu sempre vou estar colocando coisa aí, vou tirar retalhos aí só do Megão para colocar para vocês, tá, aí eu vou fazer um jogo, um vídeo pós-jogo melhorzinho, tá, porque agora é só comemoração, só comemoração, tudo nosso.